Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Comunidade Altitude e hoje nós vamos falar sobre como aprender até mesmo coisas complexas e difíceis com o famoso método Feynman. Nós estamos na aula 41, toda semana, toda quinta-feira, às 16 horas em ponto, horário de Brasília, eu transmito uma aula. Às vezes eu faço aula ao vivo, às vezes eu transmito uma aula que eu gravei pela manhã, às vezes é uma aula gravada, às vezes eu trago convidados, mas por 41 semanas nós estamos aqui então para compartilhar algum conteúdo para o seu crescimento pessoal e crescimento em vários aspectos da vida. E hoje nós vamos falar sobre como aprender com mais eficiência, como aprender mais rápido, como aprender de uma maneira simplificada, mesmo as coisas mais difíceis, mais complexas. E antes de a gente cair direto, se você me acompanha há mais tempo, você já sabe que eu sempre dou um aviso no início da aula e depois a gente cai direto no conteúdo. Vai valer a pena você assistir essa aula até o fim para mais ou menos entender como que eu uso o método Feynman no meu dia a dia. Basicamente, não é a primeira vez que eu trato sobre aprendizado. Eu recomendo que você assista a aula 22, que deve estar aqui no YouTube. Se você está dentro da Comunidade Altitude, está aqui na Comunidade Altitude. Algumas aulas exclusivas da Comunidade Altitude eu deixo abertas no YouTube. Então procura aí, procura na descrição do vídeo, o meu método para memorizar toneladas de informação. Essa é uma das aulas que eu já gravei, a aula 22. E a aula 36 também, que tem a ver com o que eu vou passar hoje, que é 11 técnicas para você aprender e crescer intelectualmente sem gastar um centavo. Aqui até coloquei o link, o link no YouTube. Se você quiser entrar, basta você digitar o título da aula. Memorize toneladas de informações, Ramon Tesma. Ou vim aqui no meu canal, deixa eu colocar aí o meu canal. Se você ainda não assinou o meu canal aqui no YouTube, você pode vir aqui no meu canal e procurar pela Super Aulas, por essa playlist. Aí vão ter todas as aulas aqui e você vai poder procurar pelo número da aula e assistir. Tá bom? Então eu recomendo que você assista essas duas aulas. meu método para memorizar toneladas de informação, 22 e aula 36, técnicas para você crescer intelectualmente sem gastar nada. E eu também quero fazer um convite para você assinar a Altitude. A Altitude é a nossa comunidade exclusiva para assinantes, para quem quer ser mentoreado por mim, pela minha equipe, ter direito a aulas exclusivas lá dentro. A comunidade Altitude é simplesmente um ambiente perfeito para você crescer para você crescer de forma acelerada, de forma saudável, porém rápida, acelerada, sem perder muito tempo, de uma maneira objetiva, com aulas sobre diversos assuntos de vida profissional, gestão de emoções, marketing digital, empreendedorismo, relacionamentos e networking, princípios de sabedoria, vida espiritual e diversos outros assuntos. Se você quiser entrar na comunidade, simplesmente vá no seu navegador e digite bit.ly barra, essa barrinha assim de lado, né? Quero a Altitude e você vai ser levado então para a página ou descrição ou de lista de espera, dependendo se há vagas ou não para você entrar. Então, sem muitas delongas, nós vamos cair direto na aula. Primeiramente, quem foi o Richard Feynman? O Richard Feynman, essa não é uma aula sobre a biografia dele, mas eu só quero dar uma introdução, eu estou mais interessado em ensinar para você o método que eu aplico para eu aprender coisas difíceis, coisas complicadas e isso vale para qualquer coisa que você queira aprender. O Feynman, então, ele foi um físico norte-americano, né? Ele trabalhou com física quântica, se eu não me engano, foi vencedor do prêmio Nobel, como está aqui escrito. E uma das coisas interessantes sobre o Feynman é que ele meio que tinha um modelo, ele desenvolveu um modelo de ensinar as pessoas, ensinar os alunos dele, de forma que ele alcançou grande sucesso, ele conseguia transmitir e ensinar temas complexos, assuntos profundos, de forma que os alunos compreendessem e aprendessem de fato. Ele criticava a supervalorização da memorização, que é uma das bases da pedagogia tradicional, a gente aprende desde pequeno, a gente aprende na escola a memorizar datas, a memorizar informações, memorizar nomes de pessoas, em vez de valorizar o raciocínio, o processo de construção e assimilação de informação pelo raciocínio, um raciocínio muito mais inteligente, um método muito mais inteligente do que simplesmente ficar memorizando, decorando informações, apesar de que memorização também é importante. Então ele desenvolveu um método muito simples, de quatro passos, para que as pessoas pudessem aplicar nos seus estudos pessoais. E isso vale, gente, para qualquer coisa que você queira aprender. Se você quer estudar teologia, filosofia, matemática, química, física, se você está estudando para o vestibular, se você está estudando para uma pregação, você vai dar uma mensagem em algum lugar, se você vai dar uma palestra, se você quer aprender, quer estudar por si mesmo, está querendo fazer algum curso online e quer aprender coisas novas de uma maneira muito eficiente, simples, porém poderosa, o método do Feynman foi para mim o que resolveu esse problema na minha vida. E se você quiser ter mais informações sobre ele, ele trabalhou com mecânica quântica, foi prêmio Nobel, então, né, isso aqui é ele em 1984, ele nasceu em 1918, está aqui a fotinho dele, está a biografia. Você vai no Wikipedia, procura Richard Feynman e aí você vai ter mais informações, toda a biografia dele, as obras e tudo mais, que não nos interessa para o momento, já que aqui as aulas da Altitude são bem objetivas, eu gosto de passar o conteúdo e depois se a pessoa quiser expandir os conhecimentos, ela vai pesquisar. Basicamente, como funciona, qual é a base do método, qual é o segredo, depois nós vamos cair nos quatro passos famosos de Feynman. Então, não é memorização, não é decoreba, vamos supor, se você vai aprender um novo idioma, nós sempre caímos no que eu considero erro, erro, né, muita gente não considera erro, mas eu considero erro de cair, a primeira coisa é começar a decorar palavras aleatórias, decorar vocabulário sem uma classificação, sem fazer analogia, sem contar uma história, sem simplificar, sem identificar as palavras mais comuns. A pessoa, então, começa a decorar 20, 30, 40 palavras por dia e isso não é eficiente, tá? Pode ter funcionado, mas segundo o Feynman, há uma maneira que funcionaria ainda melhor. Então, se trata, a base do método é o aprendizado profundo quando a pessoa, ela se torna capaz de sintetizar, simplificar o conteúdo que ela está estudando a ponto de ela conseguir explicar para uma outra pessoa. Pensa numa matéria que você domina, né, se você pegar essa matéria que você domina, seja ela qual for, que você tem facilidade, e aparecer alguém e perguntar, fazer alguma pergunta dessa matéria para você, você vai conseguir explicar. Agora, se, por exemplo, alguém pergunta a você sobre mecânica quântica, sobre buracos negros ou sobre o filósofo da Grécia, a filosofia clássica, né, Aristóteles, por exemplo, quais são as principais ideias, talvez você não saiba, talvez você se embabaque um pouco e talvez dê um branco, né. Na verdade, a diferença entre aquilo que você de fato aprendeu e aquilo que você não aprendeu, você consegue transparecer na hora de explicar. Então, quando você não consegue explicar uma determinada coisa para alguém, é porque você não aprendeu aquilo. E isso que o Feynman usa, né, esse ponto de, esse ponto, o ponto da vitória, no caso, quando você consegue ultrapassar esse ponto, em que você consegue explicar de uma maneira simples para uma outra pessoa aquele conteúdo, isso significa que você dominou aquele conteúdo. Então, basicamente, essa é a base do método. E agora sim, nós vamos cair, então, nos quatro segredos que eu quero compartilhar com você, que possibilitam com que você aprenda, possa aprender qualquer coisa, mesmo as mais difíceis, as mais complexas, aquilo que você considera impossível, de uma maneira simplificada, tá? Então, vamos lá. Segredo 1. E eu vou dar exemplos aqui, tá? Vou pegar documentos que eu fiz de resumos e a forma como eu uso para estudar. Vou dar exemplos bem fáceis para você entender. Segredo 1, primeiro, é escolher o assunto, tá? E muita gente pode achar muito simples, né? Nossa, escolher o assunto, olha que passo simples. Mas, muito do erro começa aqui, na hora de escolher o assunto. Agora nós vamos pegar as dicas. Então, você precisa escolher o assunto que você quer aprender. Pode ser numa folha de papel, pode ser num documento do Word, pode ser no Google Drive, não interessa no seu Evernote, no bloco de anotações. Vamos por que você queira aprender um determinado assunto. Vamos por buracos negros. Você, então, vai escrever o título no topo da página e você vai, através das suas pesquisas que você vai fazer, em livros, na internet, em sites, no YouTube, você vai colocar todas as informações que você puder juntar ou que você sabe sobre aquele determinado assunto. Mas, um erro que as pessoas cometem é não ser específico o suficiente. Então, vamos supor, não coloque lá matemática, teologia, física. Se fosse, por exemplo, escolher matemática, em vez de escolher matemática, seja específico. Por exemplo, eu vou estudar um número pi, eu vou estudar trigonometria, triângulos, eu vou estudar como se calcula o espaço, a área de um lugar, eu vou estudar temas específicos. Não incorra no erro de pegar temas muito amplos, que aí o seu estudo vai ficar muito grande, muito cansativo. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou estudando lei mosaica atualmente. Em vez de eu estudar Antigo Testamento, que é um tempo muito amplo, eu decidi, então, me focar em lei mosaica, lei de Moisés. E aí, o que eu fiz? Eu até, vou mostrar para você aqui, eu criei um documento online, né? Você pode fazer isso no Google Drive, você pode fazer isso no Evernote, enfim, no caderno. Inclusive, eu tenho um caderno ali também, onde eu faço meus resumos. E aqui eu criei, dei o nome de lei mosaica, coloquei algumas tags ali. E aqui eu coloquei todos os versículos que eu pude encontrar, que falavam coisas interessantes a respeito da lei mosaica. No Antigo Testamento, eu dividi aqui em Novo Testamento, só fui copiando. Um detalhe, eu só fui juntando as informações e também peguei algumas citações de livros que eu já tinha lido, algumas frases da internet, alguns teólogos. E eu coloquei aqui, então, um resumo. Só que isso aqui eu só estou selecionando o que eu vou estudar, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Isso, minha conexão do mouse aqui. Acá, tinha acabado. Então, eu juntei tudo num documento. Primeira coisa é juntar num documento de forma específica. E aí, o primeiro segredo é que... Aqui já tem um segredo que o Feynman ensina, que é... Você vai escrever da maneira mais simples que você puder. Evite jargões e termos complicados. Você tem que ser capaz de traduzir palavras difíceis em um resumo que com as suas próprias palavras e da maneira mais simplificada possível, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra você, tá? Eu vou editar esse documento e vou mostrar pra você como é que eu faria. Então, aqui... Deixa eu ampliar um pouco a... Não sei se você consegue ver bem aqui, ó. Tem um versículo, que é esse versículo aqui de Levítico 24, que ele está dentro da Lei Mosaica. No versículo 19 do capítulo 24, ele diz assim... Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura. Olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Levítico 24, 19 e 20. Lembrando, gente, que essa... É a Lei Mosaica, aonde valia olho por olho, dente por dente, né? Mas qual é o segredo aqui que faz numa ensina? Eu vou até colocar em roxo aqui. Vou colocar em verde. A pergunta que você tem que fazer é... Qual é a melhor maneira de eu explicar esse versículo de forma que fique simples, com as minhas palavras, sem os jargões bíblicos e tudo mais? É dessa forma que a minha mente vai conseguir processar a informação e eu vou aprender de fato. Então, vamos colocar em verde. Então, eu vou tentar reescrever essa frase. Ó, o desfigurar é agredir, tá? Então, vou colocar assim, com as minhas próprias palavras. Se um homem agredir, ferir um amigo, da forma como ele fez, será feito a ele. Por exemplo... Estou tentando traduzir em tempo real aqui pra você, tá, gente? Se ele deu um chute e quebrou a perna do amigo, ele será chutado e terá a perna quebrada. Se eu morasse em Israel ou vivesse com o povo de Israel na peregrinação, deserto, mas se eu morasse em Israel na época da lei mosaica e eu sem querer quebrasse o dente de um irmão, um de meus dentes deveria ser quebrado. Porque o que valia era a lei do olho por olho. Ou seja, o que eu faço para alguém deverá ser feito para mim. Pronto. Gente, não é a melhor explicação, mas é só para dar um exemplo para você. Como eu estou pegando aqui um versículo com um linguajar mais arcaico, mais ultrapassado, mais antigo. E eu tentei colocar da forma. Então, se alguém perguntar para mim como funciona, Ramon, como que funcionava o olho por olho na lei mosaica? Eu vou saber explicar com as minhas próprias palavras. Imagine que você, de repente, sem querer, você quebra o dente de um amigo, ou quebra o nariz de outra pessoa, ou dá uma cotovelada. Isso vai ser feito contigo também como uma forma de reparar ou de vingar o dano que você fez à outra pessoa. Isso evitava que as pessoas não fossem violentas. Isso era para evitar que as pessoas se agredissem, que uma agressão ficasse sem resposta. E isso virasse uma guerra dentro do próprio povo. Eu não vou salvar isso aqui, obviamente. Deixa eu dar um F5. Porque foi só para dar um exemplo. Então, aqui está... Deixa eu voltar. Aqui está, então, o documento certo. Então, o que eu faria era tentar fazer um resumo. Como está aqui, não como está aqui, mas traduzindo com as minhas palavras da forma mais simples que eu puder. E uma dica aqui que eu dou para vocês é, independente do que você vai estudar, evite jargões e termos complicados. Evite os jargões científicos. No meu caso aqui, na parte bíblica, tem muito jargão. Eu devo evitar na hora de... Não que você não vai aprender os jargões futuramente, mas a ideia não é essa. A ideia é que você entenda e consiga explicar aquilo que você está aprendendo. Então, essa aqui a gente já venceu. O segredo 1. Já deixa eu dar um ok. Vencemos. Vamos para o segredo 2. O segredo 2. Esse aqui é uma coisa que eu faço toda vez que eu preparo uma mensagem, uma palestra, uma aula, ou que eu aprendo uma definição muito complicada na sociologia, na filosofia ou na teologia. Eu faço isso aqui, que é ensinar para alguém ou fingir. Se eu consigo ensinar para alguém, se eu consigo explicar para alguém, é sinal que eu aprendi. Então, ou eu faço isso com a minha esposa, ou eu faço isso com alguém na igreja, ou eu faço isso no espelho, ou eu faço isso, que é o que normalmente eu faço, na verdade, 99% das vezes, eu finjo que eu estou dando uma aula. Aqui mesmo no meu computador eu coloco um fone com som de chuva e me concentro e tento explicar para mim mesmo o que é aquela definição com as minhas palavras, aquele conteúdo que eu acabei de estudar. Então, vamos ler aqui o que o segundo segredo diz. Pegue aquilo que você estudou, o que escreveu ou resumiu, e tente explicar para alguém. A explicação, na minha concepção, ela vai ser boa o suficiente se ela for possível ser explicada para uma criança de 7 anos, de 8 anos, 10 anos. Eu tenho uma filha de 8 anos e imagina que eu estou lendo filosofia. Então, a minha meta, o meu objetivo é como que eu posso criar um resumo daquilo que eu estou estudando, daquelas ideias, de forma que eu possa explicar para a minha filha de 8 anos e ela compreenda. Se eu conseguir fazer isso, eu aprendi. A prova para Feynman de que eu aprendi determinado assunto é que eu consiga explicar para alguém. E aí, se você consegue explicar para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, então você, de fato, prova que você aprendeu aquela lição. Então, eu finjo a explicação comigo mesmo e eu devo ser capaz de explicar aquilo que eu estudei em termos simples. Então, se eu fosse pegar aqui, beleza, um texto muito conhecido na Bíblia. Não vamos pegar um versículo, vamos pegar outra coisa aqui. Está aqui. Beleza. Deixa eu pegar esse. Só um minutinho, gente, com meu mouse de novo, desligou, conectou. Vamos lá. Está aqui. Então, vamos supor... Está aqui. Vamos pegar essa citação e tentar explicar para a minha filha. Olha só como que eu faria. Então, escuta só. As leis foram dadas, as leis de Moisés, foram dadas para responder à exigência em Levítico 19, 2. Sede santos porque eu sou santo. Levítico 18 fala de como Israel deve ser diferente de Egito e Canaã. Nossa, é uma explicação um pouco difícil. As leis foram dadas para responder à exigência de Levítico 10, 19, 2. Ou seja, gente, deixa eu só pegar duas pilhas para o meu mouse aqui. Não saia daí. Deixa eu pegar duas pilhas novas só para garantir que o meu mouse vai funcionar. Então, assim, gente, basicamente, como que eu explicaria esse texto para a minha filha? É claro que eu escreveria antes para eu primeiro poder aprender, mas como essa matéria eu já estudei, eu vou passar para vocês uma explicação aqui como é que eu faria. Então, gente, como que eu explicaria isso para a minha filha? Seguinte, lá na Antiguidade, na época do povo de Israel, Deus deu uma lei, ele escreveu as regras para que o povo tivesse algo para seguir. Aquelas regras foram dadas para que eles se diferenciassem, eles fossem um povo diferente dos outros povos que não tinham aquelas regras. Então, as regras que Deus deu para a nação de Israel eram regras mais elevadas. E essas regras faziam com que eles fossem um povo diferente, um povo com regras de Deus, divinas, mais elevadas, de forma que esse povo fosse uma nação mais organizada, que glorificasse a Deus, separada para servir a Deus e fosse exemplo para as outras nações. Então, na medida que eu vou explicando isso para a minha filha, eu vou sentindo para ver se ela está entendendo. Eu pergunto, e aí filha, está entendendo? Não está entendendo? Você pode fazer isso com qualquer criança, você pode fazer isso com um amigo, com um adulto, e você pode fazer isso com você mesmo. Então, tinha o Egito e quem morava em Canaã, que era o que seria futuramente a terra de Israel prometida, mas quando Deus dá as leis, a ideia é que aquele povo seria um povo diferente dos povos circunvizinhos que habitavam em Canaã e habitavam no Egito, porque aquele povo era um povo especial que Deus escolheu. Por isso que eles receberam todas aquelas leis, aquelas regras para viverem no deserto e depois na terra prometida como um povo especial. Beleza, consegui então explicar para a minha filha. Se eu conseguir eu explicar, na verdade, o objetivo não é que a minha filha aprenda sobre a lei mosaica, na verdade, o interesse é que você consiga explicar, e se você conseguir explicar, de fato, você aprendeu. Eu faço isso com mensagem, quando eu vou preparar uma ministração, uma mensagem, que é o seguinte, eu pego toda a ministração, leio uma vez, estudo, e depois eu tento explicar aqui na frente do computador a ministração como se eu estivesse na igreja, como se eu estivesse num grupo de estudo bíblico, numa célula, enfim, e eu tento explicar toda a ministração. Quando eu faço esse processo e finalizo, na minha cabeça parece que ficou tudo fresco, porque não é uma memorização, mas eu assimilei, de fato, aquele conteúdo. Então, não esqueça de, sempre que você aprender algo novo, você tentar explicar ou para você mesmo, ou para a sua esposa, para o seu esposo, ou para alguém, para um amigo, se você estiver estudando para uma prova, e aí você vai conseguir assimilar. Então, segredo 2, a gente acabou de matar, e aí a gente vai para o segredo 3. Identifique os buracos. Quando você tentar explicar, perceberá algumas lacunas, terá coisas que você não saberá explicar. Isso é normal. Na primeira vez, quando você começar a explicar algo que é novo para você, você vai perceber que tem algumas áreas que você não consegue abordar direito, não tem tanta clareza, ou algumas conexões que você não fez, ou alguns termos que você até leu na hora que você vai explicar. A pessoa pergunta, mas o que significa isso se você não sabe direito? Então, você vai anotar e perceber todos os buracos que ficaram na sua explicação, e aí você vai retornar às fontes, e vai pesquisar somente aquilo que você não conseguiu explicar direito. E esse é o segredo, porque isso vai fazer você economizar muito tempo de estudo sem que você perca tempo revisando aquilo que você já sabe. Então, na hora de explicar, por isso que é importante você fazer um resumo primeiro, depois você reescrever com palavras simples, com analogias, com metáforas, contando histórias, como eu fiz ali com a lei mosaica. Então, quando você for explicar isso para alguém, você vai perceber que ficaram algumas coisas. Opa, espera aí. Deus deu a lei mosaica, mas para quem? Foi para Moisés. Mas foi quando? Qual é o ano? Foi em qual região? Em qual monte? Foi para quais pessoas? A lei foi para todo mundo, do mundo inteiro? Ou foi só para Israel e tal? Então, você vai perceber que algumas informações vão ficar faltando e aí você vai anotar. Tem que saber quando que foi dada a lei, para quem, em qual região, eles estavam aqui, qual era o contexto e tal. Beleza, isso eu não sei. Aí você vai para as fontes, vai para os livros, vai para a internet, pesquisa de novo e aí você vai complementando o seu resumo, melhorando ainda mais o seu conteúdo. E aí, gente, você vai perceber que o assunto vai ficando cada vez com menos buracos e aí você vai, então, dominando o assunto. Então, vamos supor que você vai aprender inglês. Você vai, então, aprender, de repente, dedicar dois meses, três meses aprendendo as principais palavras, principais regras e tudo mais, tentando explicar para as pessoas. Você vai ver que, opa, essa frase aqui eu não consegui dizer, essa palavra me deu um branco na hora de eu falar e é uma palavra muito usada e tal. Então, você vai meio que fazendo uma lista só daquilo que você não conseguiu lembrar, não conseguiu explicar, de forma aí você repetir a explicação depois, tapando esses buracos. Você vai perceber que, quanto menos buracos, uma noção mais aprofundada e completa você tem de determinado assunto. E o objetivo é justamente esse. Tá bom? Então, o segredo três a gente acabou de completar e aí a gente vai para o último segredo, que é revise e melhore. Então, a ideia desse quarto passo de Feynman é que você continuamente revise, organize e simplifique ainda mais o conteúdo, retirando todos os jargões e palavras difíceis. Eu até uso, gente, eu até uso o Dicionário Criativo, que é um site, deixa eu só, eu vou colocar um pouquinho para baixo para você ver ali o endereço. É só, é esse endereço aqui, dicionariocriativo.com.br, que é o site que eu uso como o meu dicionário pessoal aqui, quando eu estou escrevendo alguma coisa. Então, vamos supor que apareceu um jargão lá, vamos pegar uma palavra, uma palavra qualquer, deixa eu pegar uma palavra aqui da lei mosaica aqui, ó, preceitos. Beleza. O que são preceitos? Eu posso vir no dicionário e eu não sei o que é. Então, preceito, ó, regra de procedimento, norma. Então, a palavra preceito, na verdade, no meu documento, eu vou escrever regra. Por quê? Preceito, uma criança não sabe o que é preceito, mas regra ela sabe o que é. Então, eu vou tentar refinar ainda mais o meu resumo e você vai perceber que no resumo sempre vai ficando uma ou outra palavra mais difícil, que não faz parte do vocabulário do dia a dia. E aí eu recomendo que você substitua por sinônimos fáceis. É assim, esse é o segredo, gente, da Bíblia à mensagem, né? A Bíblia à mensagem do Eugene Peterson, né? Deixa eu pegar a imagem só para mostrar para você. Eu até tenho essa versão aqui em casa também. Essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia à mensagem que você está vendo aqui no canto, ó. Ela é uma, meio que uma paráfrase. É como se fosse a interpretação com as palavras mais acessíveis possível da Bíblia. Por isso que essa é uma versão, uma paráfrase. Não é a Bíblia, literalmente, mas sim. É como se fosse uma interpretação de um autor para a linguagem super atual e com palavras acessíveis. É como se fosse aplicado aí o método Feynman na tradução da Bíblia. E quando as pessoas vão ler a Bíblia, né? Um iniciante se recomenda que ela tenha de apoio a Bíblia à mensagem. Quando ela não entender um versículo, ela vai na Bíblia à mensagem. E muito daquilo que ela não entendia antes, por causa dos jargões religiosos, por causa de palavras mais arcaicas, do português e tal, ela vem para a Bíblia à mensagem e ela acaba entendendo. Então, o refinar, organizar e simplificar ainda mais o conteúdo, ela passa por essa ideia de você retirar todos os jargões e palavras difíceis. E aqui uma técnica que o Feynman também ensina muito é que se faça analogias, cria uma história, cria uma história na hora de pegar um assunto que você não está conseguindo entender, cria uma historinha. Então, o Joãozinho foi na casa da fulana e chegou na casa da fulana, e daí aconteceu isso, e quando aconteceu isso, blá blá blá. Beleza, isso aqui é uma fórmula matemática. Isso aqui é um conceito filosófico, mas eu acabei entendendo de uma maneira muito mais fácil. Então, vá simplificando ainda mais a explicação e use as suas próprias palavras. Gente, basicamente, é isso, agora eu quero dar um exemplo, mas basicamente é isso que o Feynman diz que é tiro e queda. Deixa eu só dar um ok em tudo aqui que a gente já estudou. Então, se eu fosse pegar um exemplo na sociologia, vamos abrir o rascunho aqui. Você consegue... Então, assim, vou pegar um exemplo. Eu faço sociologia e o Emily Durkheim é um dos tripés, um dos fundadores da sociologia. E aí, vamos supor que eu queira estudar a biografia de uma pessoa. Então, aqui no Emily Durkheim, eu selecionei algumas das frases que eu li em livros, na internet, mas principalmente em livros, porque eu comecei, ainda não terminei, como você pode ver aqui, eu comecei a estudar a biografia do Emily Durkheim, mas eu ainda não simplifiquei. Então, eu não consigo pegar aqui ainda cada ideia dele e explicar inteiramente, sem que eu caia em algum buraco. Mas eu vou dar um exemplo de como eu faria, né? Então, a citação primeira está assim, estruturou o pensamento sociológico. Como que eu explicaria isso para uma criança de oito anos? Uma pessoa estruturou o pensamento sociológico. Olha só, a gente pode fazer o seguinte, estruturar também tem a ver com organizar. Não é um sinônimo tão sinônimo assim, mas a criança entende mais ou menos o que é organizar. Porque quando a mãe diz assim, organiza o teu quarto, deixa o teu quarto bem arrumadinho, arrume o seu quarto. Então, eu posso colocar que o Emily Durkheim organizou o pensamento. Uma criança não vai saber que o pensamento é as ideias, são as principais ideias de uma pessoa. Então, eu posso colocar as ideias, né? Ou os pensamentos também, que fica mais fácil do que o pensamento sociológico. Como é que eu vou explicar sociológico para uma criança? O que é sociológico? Sociológico tem a ver com a dinâmica, as dinâmicas das sociedades, como elas se formaram, interagem, como as pessoas, como os indivíduos interagem, blá, blá, blá. Então, eu posso pegar o sociológico, explicando para uma criança, tem a ver com as pessoas da cidade, do país, os grupos e pessoas, como a polícia, o governador. Eu posso usar a palavra rei. Olha só, gente, eu estou tentando explicar para uma criança o que é estruturar o pensamento sociológico. Então, os professores, que mais que uma criança de oito anos de idade, as etnias, eu sei porque a minha filha já estudou, sabe o que é etnia. Então, eu posso dizer aqui que o Emily Durkheim organizou as ideias ou que estudam a nossa sociedade, na verdade, a sociedade da época dele, a sociedade, a cidade, as pessoas que moram nela e como elas se relacionam. E aí, por aí vai. Gente, de novo, isso aqui não é para a criança aprender, mas você tem que aprender a explicar dessa forma, porque é dessa forma que você vai conseguir, você vai conseguir, não é memorizar, mas você vai aprender a assimilar de verdade. Quando eu comecei a estudar sociologia, um tempo atrás, então, eu não sabia o que era fato social. O fato social é um conceito de Durkheim, que é o quê? São aqueles, é tudo, na verdade, o fato social é tudo o que se impõe na sociedade, é tudo o que se impõe ao indivíduo. Vou dar um exemplo, a heteronormatividade, quando a pessoa nasce, se espera que ela seja heterossexual, porque a nossa sociedade entende dessa forma. Então, os costumes, o casamento, se espera que a noiva case de branco e tudo mais. Então, isso é algo exterior ao indivíduo, é algo geral, para todo mundo, e é algo coercitivo. Ou seja, a pessoa meio que é obrigada a seguir isso, senão ela receberá uma, entre aspas, simbolicamente punição da sociedade, ou será olhada com julgamento, com estranheza e tudo mais. Então, isso é fato social. Então, eu tenho que saber explicar o que é um fato social para as pessoas. Não da maneira como a sociologia explica, mas com palavras simples, sem jargões, a minha maneira e dessa forma eu vou conseguir explicar, eu vou conseguir assimilar. E assim, gente, eu não sei se você conseguiu ver ainda, deixa eu só limpar aqui, o que eu estou fazendo aqui com a lei mosaica, essa é a primeira fase, eu juntei as informações e agora eu vou ser capaz de pegar tudo isso que está aqui, claro que eu vou levar uma hora para fazer isso, e eu vou ser capaz de explicar isso aqui em dois ou três parágrafos em um linguajar infantil. Quando eu fizer isso, eu entendi o que é a lei mosaica. Eu consigo explicar o que é a lei mosaica numa entrevista. Se alguém me perguntar o que é a lei mosaica, eu vou saber dizer que é um conjunto de regras, de normas, preceitos que Deus deu para a nação de Israel através de Moisés, por isso lei mosaica. e essas leis é um conjunto de 613 leis que futuramente foi-se resumido em 10 mandamentos, os 10 mandamentos então são um resumo das 613 leis, e isso foi dado a Deus para que a nação de Israel, que era um povo separado, que era um povo que foi escolhido por Deus para ser sacerdote das nações, ele fosse um povo de legislação elevada, um povo santo, um povo separado assim como Deus é santo, Deus é perfeito, Deus escolheu um povo para que resplandecesse a sua glória e fosse sacerdócio para as nações. Eu sei explicar isso, por que eu sei explicar isso sem olhar nenhuma anotação? Porque eu fiz essa explicação para mim mesmo através do método Feynman e funcionou. Então eu faço isso, eu posso mostrar para vocês se eu digitar aqui filósofos, então eu posso por exemplo pegar o estoicismo, comecei a montar o documento do estoicismo agora, então eu não sei eu não tenho tanta profundidade no estoicismo, se eu começar a explicar talvez eu engalhe ou encontre algum buraco, então eu estou fazendo o documento do estoicismo para eu estudar, ver quais são os buracos e ir refinando aí o meu resumo e aí eu vou saber explicar então o que é estoicismo, que é um conceito da filosofia. Gente, basicamente, você pode até estar reclamando comigo, Ramon, mas é algo tão simples, pois é, muitas vezes, se não na maioria das vezes, o simples é o que funciona, o simples é o que funciona e o que o Feynman trouxe, a grande lição que ele deixa é que o simples é poderoso e se você conseguir simplificar, explicar, encontrar os buracos e refinar, que são os quatro passos aí, técnica de Feynman, você pode aprender qualquer coisa, não estou dizendo que você vai aprender tudo num dia, tudo numa semana, tem conceitos que são difíceis, você vai estudar filosofia, vai estudar física, você não vai aprender numa semana, mas, aquilo que você estudar, você vai assimilar, me arrisco a dizer, para sempre, tem conceito que eu estudei há 30 anos atrás, nos meus 10 anos de idade, que eu usei sem muito saber, sem querer, a técnica Feynman, porque eu sempre gostei de simplificar as coisas, na área da música mesmo, posso provar para você que eu aprendi coisas há 30 anos atrás, na década de 90, que hoje eu consigo explicar, porque na época, meio que de forma, assim, natural, eu fui simplificar, 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 e aí acabou, que ficou grudado na minha mente. Gente, então, é isso aí, gostaria de reforçar que você assista essas duas aulas, o meu método para memorizar toneladas de informações, a aula 22 e a aula 36, 11 técnicas para você aprender e crescer intelectualmente, se você ainda se você não sabe aonde achar as minhas aulas, você vem no YouTube, no meu canal, Ramon Tesma, é só digitar Ramon Tesma no YouTube e vem em Super Aulas, aí você vai ter todas as minhas aulas aqui, Premium, algumas aulas estão liberadas, nem todas estão liberadas, algumas só na Comunidade Altitude, mas você assiste que está liberada, se eu não me engano, essas duas aulas aqui estão liberadas. E se você quiser entrar na Comunidade Altitude, ser mentoreado por mim, pela minha equipe, entra bit.ly barra Quero Altitude e você vai poder entrar na nossa comunidade exclusiva de membros, aonde a gente é o ambiente perfeito realmente para você crescer em todas as áreas da sua vida. Gente, então é isso aí, que Deus abençoe vocês, obrigado por acompanhar mais uma aula, compartilha essa aula com os teus amigos, compartilha com quem está estudando agora, está fazendo algum curso, porque vai ajudar você e seus amigos a assimilarem melhor as matérias. É isso aí, até semana que vem. E aí E aí